A Liga Guineense dos Direitos Humanos disse hoje que a decisão do Governo de encerrar 79 estações radiofónicas não teve por base nenhuma motivação de ordem legal, mas sim política, com o objetivo de eliminar o pluralismo e silenciar as vozes críticas ao regime. Em conferência de imprensa, a organização exigiu a revogação imediata da decisão e apelou à CDAO e à comunidade internacional a seguirem com atenção o que chama de derrapagem do Estado de Direito na Guiné-Bissau. Ao ordenar o encerramento compulsivo das estações de radiodifusão, sem qualquer pressuposto legal, o Governo da Guiné-Bissau acaba de iniciar a sua investida final, conduzente ao pretendido desmantelamento total do Estado de Direito Democrático para dar lugar ao Estado autocrático e ditatorial. Exigir a revogação imediata desta imponderada decisão que apenas e só pretende colocar em quarentena o pluralismo democrático e condicionar o exercício das liberdades fundamentais constitucionalmente assegurado aos cidadãos. Proporcionar aos estudantes guineenses a conclusão do último ano do ensino secundário em Portugal e ainda uma formação técnico-profissional é um novo projeto do Instituto de Formação da CPLP presente na Guiné-Bissau há cinco anos. A nova iniciativa, implementada há cerca de um ano, foi apresentada pelos promotores ao presidente da Guiné-Bissau. Estamos aqui numa cerimónia simbólica de entrega de passaportes com vistos de estudante. Isto é um projeto que iniciou não faz ainda um ano, juntamente com a Geração Concreto e outros parceiros, sendo que a Geração Concreto é um dos principais parceiros desta ação. Este projeto está a ser desenvolvido não só na Guiné-Bissau, mas noutros países também. Queremos continuar a trabalhar com a Guiné-Bissau, queremos continuar com este projeto e temos a intenção de, no ano letivo 2022-2023, aumentar o número de alunos guineenses nas nossas escolas. É uma oportunidade que todos nós, em conjunto, devemos aproveitar. Penso que é uma oportunidade não só para os alunos poderem evoluir em termos educativos e formativos, mas também amanhã, através dos seus estudos, obterem um trabalho melhor, seja em Portugal ou na Guiné-Bissau, sejam com quadros técnicos ou após concluírem o ensino superior. Olá, bem-vindo. O Presidente da República da Guiné-Bissau recebeu hoje o Presidente da Assembleia Nacional Popular, que esteve vários meses ausente do país por questões de saúde à saída do encontro. O Cipriano Casamá disse que foi prestar solidariedade ao Presidente da República na sequência dos acontecimentos de 1 de fevereiro e debater a atual situação sociopolítica do país, agravada com a subida dos preços dos produtos de primeira necessidade. Se há qualquer problema, nós devemos sentar-se à mesa, discutir francamente, de uma maneira profunda, responsável e encontrar a solução em vez de usarmos a violência. O país precisa de ser resgatado de todos os erros que nós fizemos, temos que assumir isso e deixar que as instituições da República funcionem. Falamos sobre a situação do país, da vida do nosso povo, da subida dos preços, que nesse momento será constada e o Governo fará tudo, sob a orientação de sua excelência, o próprio primeiro-ministro, para com o Governo, através do Ministério das Finanças, encontrar uma solução o mais rapidamente possível para diminuir os custos que nesse momento o nosso povo se acalenta. Ainda na Guiné-Bissau, o PUN, o Partido de Unidade Nacional, junta-se ao coro de protestos à decisão do Governo de encerrar 79 rádios. O Partido de Unidade Nacional diz que a decisão do Governo põe em causa as liberdades e a democracia do país. Idrissa Jaló disse que, com esta medida, os grandes partidos poderão criar os seus próprios órgãos de comunicação e manipular a opinião pública. O Partido de Unidade Nacional condena a decisão do Governo de fechar as rádios por falta de pagamento das licenças. O PUN, sem lugar no Parlamento, afirma que a medida serve para sarcear as liberdades fundamentais e não visa apenas a imprensa. Põe em causa a democracia, porque partidos com o PUN, se não temos órgãos com rádios, quer comerciais, quer comunitários, para retransmitir nossas opiniões, não estou a ver como o PUN pode continuar a fazer o papel de um ator ativo na esfera política. Segundo Idrissa Jaló, a decisão do Governo é propositada. Este desaparecimento programado de rádios comunitários e rádios comerciais vai dar aos partidos dominantes que têm recursos, como estava a dizer, de origem indeterminada para controlar a opinião pública na Guiné-Bissau. Perante este cenário, o Partido de Unidade Nacional convida o Governo a revogar o despacho. Tem que trabalhar, pelo contrário, apoiar financeiramente, tecnicamente, órgãos de comunicação social, rádios, em termos de formação, etc., apoiar o funcionamento do rádio em termos de equipamentos, etc., em vez de ir tirar os recursos poucos, escassos recursos, que esses rádios nem têm neste momento de pandemia, em pleno Covid. Idrissa Jaló assegurou estar entristecido por a decisão do fecho das rádios ter saído da reunião do Conselho de Ministros, que não analisou outros assuntos de interesse da sociedade guinense, disse que o povo precisa de segurança, de alimentação, água, conhecimento e informação para viver.